Música Ai mano, aí começou Boa tarde Vai Mais um vídeo aqui Um vídeo de piloto Meu pai nem coloca o cicador Não, eu vou deixar vocês Sozinhos, quer ver? Vou pegar a cadeira Vou sentar aqui Não está amassado Está muito amassado Olha isso, isso aqui é moto Nossa, pera Deixa eu filmar agora aqui rapidão Gente, vem cá Minha irmã fala que lava a moto Ô, sou idiota, pera aí Está lavando muito bem Não, você está Olha, ela não lava a moto bem O produto é ótimo, mas ela não lava a moto bem Gente, que é um problema sério Não é para pausar Já olha eu como sei Que lava a moto Olha Pega na diferença Fala Que ela não sabe lavar a moto Não, pode falar Eu corto Ah, eu não O que falou está falado Ela não sabe gravar Ela não sabe gravar Você está aí cometendo erro Eu não sei gravar Você não sabe nem falar em cima de câmera Não é boa E aí, quem vai andar de Honda? Eu Porque ele quer comprar na minha moto Não é a sua Hashtag Carlinha Ele quer trocar essa moto Porque você Essa aí Você é a melhor moto Quem ganha É Quem quase levou a volta Carol, anda logo Fia É, ajuda vocês É o Murilo que está vindo É Então hoje vai ter vários vídeos Nossa, só é chuva lá, velho É, mexe logo Se bem que eu acho que aqui não vai chover mais não É o Murilo Nossa Aí flutou a válvula E funde o motor Trouxe uma bolacha? Ah, você vai voltar a buscar Ó Oi, Carol Olha, vai vendo Aí, na hora de tretar elas tretam Mas na hora de ajudar, pede ajuda Não é que está molhado Você tem que pegar as duas mãos Agora não dá o pulo Aí, ainda que é moto maior, né? É do mesmo tamanho, Camila Aquela ainda é menor É mais pesada É mais pesada É só engordar o do gordo Aqui não está aguentando nem essa Vê, já aguentou, desceu Também, com Deus do Deus Quero ver você descer aquela ali Eu desço Então quero ver Ela vai jogar Eu não vou descer porque é chuva que você descer Ai, ai É do papai Coloca aqui mesmo, ó Pé do preto Que é para os filhos Só por gordo Eu já levo meu Mano, vocês são muito folgados, velho Vem aí, que patrocínio Eu vou sentar aqui e vou ficar de boa Vem aí, carinho Se matando Vem lá Vem lá Não, olha só, velho Que que o Nico está ligando a moto Vai não, mano A chuva está lá, ó Não, não está vindo de cá Está indo para lá Olha para o céu Para você ver, ó Está indo para lá O foda é só que ela lá Vim para cá Olha para lá, então Não, Nico Eu estou seguindo pela nossa Vai lá, Carol Vai sujar Tudo jeito vai sujar Está tomando uma dura ali Ao vivo ali Falou que não é para ele ir para a pia de roupa Olha lá Ele vai mesmo Vai, leva o cavalete ali, por favor Pega ali, mano Não custa nada Olha lá, pega ali Ah, ninguém gosta de mim Ah, quando você não gosta de pintar Não, vou falar isso Hoje o pai está cheio O quê? Está roiado, meu pai Cadê seu irmão? Está trampando Eu achei que você tinha ido para o Paraguai Você ficou Hoje eu pegou o fogo Pegou? Tem que chutar as pedras aí de baixo Não, não está aí Parou? Parou Você não tem pressão Aham Vai Tardinha, velho Você não deixa? Vai, mano Vai se trocar Melhor Fica aí resenhando E depois eu faço Não é para parar E nem Pode falar merda Que eu não estou nem Eu mando Eu não falo palavrões Ela não esfrega a moto Gente Eu sou idiota Deixa ela Deixa ela falar Tadinha Ela não sabe Gente Eu acho que ela tem problema Sério Não sabe esfregar a moto Pode ficar Ela só fala mal dela Ai, mano O que você está fazendo com o cabelo? Eu estou falando mal Isso daqui a pouco Vão saindo no soco Aqui, ó Ai, ai Você está falando mal do que ali? Eu já até sei do que Do burilo Eu tenho que raspar isso Eu vou na sua casa No final do ano Eu vou raspar aqui Deixa só o bigode Quantos anos? No final do ano Quantos anos você deixou crescer Para ficar assim? Desde a pandemia Desde a pandemia Eu pensei Quarentena Sem raspar bigode Mas na pandemia Tipo, quando começou o coronavírus Março? Março Quando começou a gente Eu nem sabia desse tempo Do corona Antes de vir para o Brasil Eu estava com medo De a gente morrer Na terceira guerra mundial Eu nem estava Sabendo disso Estava todo mundo Falando disso Ela vai descobrir Que é corona agora Você também É um vírus Mano Seu pai sumiu O Nico sumiu Cadê o seu pai e o Nico? Meu pai com certeza Foi cagado Na pista? Com certeza Você não sabe? Não Tadinho 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 A curva do cocô Que é a curva onde ele vai e caga Nossa Eles vão lá em cima Ah, não está Colocar a monta Você não aguenta Se ela tombar Você não aguenta segurar Tadinho Ela aguenta nem a dela Imagina assim Não, não aguento Camila Tem um vídeo da Camila Demorando mais de três minutos Para levantar a moto Ali naquela Eu caí na câmera Nossa Você caí Não sabe fazer assim? O chá É a minha moto rompe dela Está sem gasolina Vai acabar com ele Onde eles estão? Estão lá naquela área Mas vai treinar lá? Vai treinar lá? Vai treinar lá Por quê? Vai muito mais Faz um deu lá É um quadradão assim Acho que é Ah, ali que tem uma construção ali do lado O cara O cara Deixou ali Para fazer estacionamento Em troca do que a minha? Nada Em troca de nada? É, a gente irrita no pano Quando eu for rica Também vocês vão poder Em troca do esterco da Camila Nossa Em troca do esterco ali da Camila De galinha Que ele tem um negócio ali Onde ele? Isso, mano Essas duas só brigam, velho Só briga Às vezes quando fala coisa Que ela não sabe Tipo agora De vez em seis Foi bem raro Mas acontece Isso aí Meu Deus É, então Também estou vendo Esse temporal Agora já sujou a moto Não, meu pai Tem que fechar a magnífica Aí, está escutando? Ele está com o meu chinelinho, gente Vocês vão ver Meu pai É o próprio estilo Estilo elegante É Aonde? Nossa O carico cair A gente está Olha o chinelo Está rindo Você peru Ilha